Nossa chefe e referência na área, estou falando de Wanda Ehring, bem-vinda! Obrigada! Você tá bem? Eu tô, muito bem! Você conseguiu ver sua filha? Consegui, consegui! Ai, que bom! Eu tava de perguntar. Consegui voltar, né? Que bom! Onde ela mora mesmo? Acabei de esquecer. Na Alemanha. É verdade, na Alemanha. Isso, exatamente. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Que coisa boa! É bom, né? E tá de volta a você, bonita e claro, com todo o trabalho aqui no Brasil, que você faz muito bem. A Wanda tem uma formação aí dentro da gastronomia incrível e transfere tudo isso para opções, hoje, low carb, né? Você é especializada mesmo em receitas low carb. E hoje eu vou dar muitas dicas e as pessoas vão entender, finalmente, como preparar um mix de farinhas low carb. Ai, que tudo! Bom demais! Vamos lá, então, para os ingredientes. Eu vou passar os ingredientes primeiro do pão e depois eu passo a geleia, tá? São quatro ovos grandes, uma xícara de chá de farinha de amêndoas, meia xícara de chá de farinha de chia, duas colheres de sopa de psyllium, seis colheres de sopa de água, seis colheres de sopa de azeite extra virgem, uma pitadinha de sal, uma colher de chá de vinagre de maçã e dez gramas de fermento químico em pó. Tá aí! Exatamente! Vamos lá com as suas dicas! Então, vamos lá! Bom, nós temos aí uma quantidade de uma xícara de farinha de amêndoas para o nosso pão e eu estou colocando meia xícara, né, de farinha de linhaça. Isso me dá um resultado no meu pão, que quando a gente sentar ali eu vou te mostrar, que é mais airado, com casca mais firme por fora. Ah, e mais fofinho por dentro. Exatamente! Vou pedir para você mostrar aqui para o Toninho, ó. Tá bom! Essa então é a de... Essa daqui é a de linhaça. A de linhaça. Exatamente! Tem que bater bem, tem que deixar ela bem fininha, gente, tá? E aí o que que eu tenho? Isso aqui é um mix, junto com toda essa base. Essa é a minha base. Tá bom! Tá bom! Aí eu continuo usando sempre uma farinha de oleaginosas, amêndoas, caju, macadâmia, tá? Então, todas as oleaginosas. E essa meia xícara, tá? A gente pode variar. E toda vez que eu variar, eu tenho uma mudança no meu pão, que o deixará diferente em textura, em sabor e também em preço, preço final, principalmente para a galera que vende. Entendi! E essa proporção, gente, que está aqui nessa receita que vocês vão aprender hoje, ela é a base de todos os mix. Então, assim, fez o pão que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, com farinha de linhaça. Quer fazer com farinha de chia? Meia xícara de chia. Tá! Entendeu? Você mantém uma xícara de uma de oleaginosa e só muda a outra... Isso! Que vão ser chia, a gente pode utilizar linhaça, uma outra que a gente pode utilizar é farinha de berinjela. Hum, sério? Sério! Tá vendo? Então, assim, a gente acrescenta um elemento na base neutra, que são as oleaginosas, que fazem com que esse pão tenha uma outra textura. Outra coisa que dá certo, farinha de gergelim, substituindo essa aqui. A linhaça. A linhaça. E fica muito gostoso, porque gergelim é salgadinho, olha isso. Exatamente. E você tem toda vez um pão de textura diferente, de sabor diferente. E aí, claro, vai alterar o preço. E a farinha de amendoim, ela entraria em algum... A farinha de amendoim, ela seria, então, a base da farinha de amêndoas. Tá bom. Ela entraria aqui. Exatamente. Aí, o resto são as acessórias, que a gente chama, que eu consigo modificar o sabor e a textura. Perfeito. É super importante brincar e conhecer isso pra vocês criarem os próprios mix de vocês. Porque sempre me perguntam, Wanda, mix, mix, mix. Quando me chamaram pra vir pra cá, eu falei, é a chance agora. Vamos ensinar o mix. Tá vendo? A Wandinha, ela conta os segredinhos, gente. Mesmo sendo o business dela, isso é muito legal. Tem que contar. E, ó, pra gente ter uma ideia do tamanho, então, quando a gente fala dessa base, que não vai mudar, só vai mudar, enfim, se você vai usar castanha ou amêndoas, mas vai continuar sendo de oleaginose. Isso. É sempre uma xícara. É sempre uma xícara. E ela vai render uma forma daquele tamanho que tá na mesa, certo? Do pãozinho marrom nosso, mais escuro, tá vendo? Mais escuro, que tá com a chia. E aquele outro do lado, rendeu dois pequenininhos, que depois eu vou tirar do forno e todo mundo vai ver. Ai, que delícia. Isso aqui é o que tá com a linhaça. Isso, exatamente. Um é de chia, outro é de linhaça. Exatamente. Muito bom. Vamos lá. Então, vamos começar. Bom, você pode fazer no liquidificador. Eu resolvi fazer num bowl, batendo com o fuê, pra todo mundo ver que não precisa sequer de um liquidificador ou de uma processadora, né? Ótimo. Então, o que que a gente faz? Bate os ovos, pra que eles criem um pouco de ar, de volume, tá? Então, se você não quer sujar liquidificador nem nada, você também não precisa, tá? Aí eu começo a acrescentar aqui toda a parte líquida. Então, eu vou colocar, tá? O nosso vinagre. Eu vou colocar aqui, né? O nosso azeite. E, ó, tô sempre batendo porque eu não quero perder o volume, tá? Aí eu venho aqui agora, ó, acrescento a água. Essa água, ela está fria. Se eu acrescentasse ela quente, e eu tô falando assim, quente mesmo, eu já modifico também a textura do pão. Então, não pode? Pode. Pode. Você vai ter um pão diferente. Mas aí, mais o quê? Tá, então... Ele vai ficar mais... Então, ele vai ficar mais leve, mais inchado. Ah! E mais leve, tá? É o processo onde a gente aquece a linhaça e a gente faz com que ela tenha mais volume. Interessante. Sim. Então, aí ela está... Ela está na temperatura ambiente. Ela não vai fazer isso, tá bom? Mas só fica aí mais uma dica pra vocês, tá? E aí, agora, eu começo a acrescentar, então, os meus secos. Vou começar pela farinha de amêndoas, tá? Vou misturando. Vou colocar a farinha de linhaça, lembrando, gente, que é bem fininha. Olha que linda essa farinha, tá? Tem que bater bastante e passar até na peneira. Aí, eu vou colocar o psyllium. O psyllium está sempre presente nos pães, tá? E ele é a fibra, né? Ele é a fibra. Ele é o que agrega volume também, né? Ele que dá liga. Ah! Ele que dá liga. Ele é essencial, tá? Olha lá, misturei bem. Aí, agora, eu vou pôr a minha pitadinha de sal. E daí, a gente pode fazer recheado. Pode. Pode agregar sabor, como, por exemplo, colocar temperos, tomate seco, pedacinhos de azeitona. Seca a azeitona e coloca. Vou colocar o fermento em pó. Fermento químico em pó, tá? Vamos lá. Então, agora, a gente vai pra geleia, tá? Eu tenho aqui, então, os morangos cortados bem pequenininhos. Pode colocar na processadora, tá? Ah, deixa eu passar só os ingredientes, assim. Então, vamos lá. Pra geleia de morango, ai, que delícia, 200 gramas de morango, 50 gramas de xilitol e suco de meio limão. Exatamente. Tava meio quente? Tava, mas não tem problema. A gente deixou aquecendo aí. É, aqui a gente tem que fazer assim, é a nossa forma, né? Ó, então, eu coloquei o morango, vou colocar aqui, ó, o nosso xilitol. É importante que seja xilitol, porque ele não cristaliza pra geleias, tá? Tá, o eritritol... Ele vai cristalizar, tá? Porque ele não dissolve. Aí eu venho aqui e coloco, né, as minhas gotinhas de limão, meio limão, que é justamente pra dar aquela cor bonita que a gente tem ali, tá? Tá bom. É super importante. Então, aqui, ele vai ficar cozinhando, né? Eu não preciso ficar mexendo. Agora eu tô envolvendo, né, o meu xilitol. E qual que é o ponto da geleia? Vocês vão deixar cozinhar 10 minutos, de vez em quando vem aqui, dá uma mexidinha. Aí vocês vão pegar a colher, as costas dessa colher, depois de 10 minutos, vocês vão passar aqui. Quando passar o dedo aqui, assim, e não se juntar, é porque a sua geleia tá no ponto. Ah, que dica ótima! É isso, tá? Mas agora a gente vai deixar ela cozinhar aqui. 10 minutinhos. Ela vai cozinhar uns 10 minutinhos. E isso serve pra qualquer geleia. Pra qualquer geleia. Antigamente a gente pingava num prato e via como que corria, sabe? Também é uma forma. E aí, enquanto você foi pra lá, eu coloquei o meu pão, o nosso pão aqui, ó, na nossa forma. Não tem que deixar descansar. Não precisa, ele vai crescer lá dentro do forno. E aí eu tirei o pão que tá aquecido, que é o pedaço que você vai provar, tá? Ai, que bonito. Ó, a receita, dão dois pães desse aqui. E bem que você falou, com a casquinha bem crocante. Isso, olha só como ele é diferente, ó. Ele sobe, ele abre o que a gente chama uma pestana, ó. Ah, é bonito. É, então, esse que é o diferencial. Falei que ela era referência na área. Perguntinha do público na tela que escreveu pra gente. Vamos lá, perguntinha. Obrigada, Amanda, um beijo. Posso usar a farinha de grão de bico? Então, grão de bico eleva a sua insulina. Então, se o seu intuito é manter a sua insulina baixa, não vai ser o grão de bico que a gente vai utilizar pra esses pães. Não é usado na low carb por causa disso. Caso ela não esteja fazendo low carb e queira, aí não tem problema. Aí entra num, vai virar um pão funcional. Maravilhoso funcional, né? Ok. Próximo. Mandinha sabe tudo. Um beijou que não dá pra ler exatamente. Vamos lá. O psyllium pode ser substituído por outra coisa? Não tem substituto. O psyllium é a fibra que a gente precisa pra que esse pão fique airado e cheio de alvéolos, que são as bolinhas que a gente tem dentro do pão. Que quando eu cortar aqui, vocês vão poder ver mais uma vez, a gente tem ali em cima da mesa também. Vamos cortar então. Ah, quanto tempo você deixou no forno? Então, ele fica em fogo. Se o seu forno é o a gás, deixe ele na chama média. 50 a 60 minutos, até uma hora, tá? Ou então, 180 graus, 50 a 60 minutos, tá? Faz o teste do palito. Do palito. Então, eu vou cortar aqui, ó. Ai, que delícia. Pra gente ver bem a textura, cheia de alvéolos, né? Que são os pequenos buraquinhos, ou seja, ele é um pão fofinho do nosso pão. Assim como o tradicional. Exatamente. Ai, que bonito isso. E aí, eu já vou pegar aqui. Eu gosto com cottage. Ai, delícia. Amo. Não, cottage com geleia fica muito bom. Bom saber. Pra quem gosta da brincadeira do outro. A chefe, da próxima vez, traz o cottage pra você. Não, que tem o que, eu não imagino. E sabe o que eu gosto de fazer no cottage, que fica uma delícia? Por exemplo, o tomilho. Sim. Né? Tirar ali o tomilho, colocar no cottage. Manjericão seco, que eu gosto de jogar no cottage. Lógico. Fica uma delícia, gente. Você tempera o cottage. Bom, ela vai ficar aqui, né? Cozinhando, porque agora eu tenho que te servir. A gente tem uma geleia lá. Vamos lá. Vou levar meu álcool, se você quiser. Pode sentar. Hoje o nosso chá é de hibiscus, eu acho, hein? Ai, delícia. Cada dia... Eu gosto muito. A Fuse vai criando aqui. Com licença. Obrigada, Vandinha. Você sabe que o que a gente gosta mesmo é de servir, né? Ai, querida. Parece que assim, o dom nosso é de servir. Será que eu tô lembrando o dia que você veio? Que o João tava aqui? Ai, eu lembro. Nunca lembro. E aí ele experimentou a carninha, ele falou... Tá boa, mas tá fria. Isso. Ele acabou com o meu negócio. Aí, regra número um, porque ele é um comunicador, né? Ele bem gosta dessas coisas, né? Exatamente. Falei, regra número um, filho. Não precisa ser tão sincero assim, quando você estiver na televisão. Ajuda a chefe. Olha, vou deixar o seu espátulo aqui para a sua geleia. Vamos lá. Enquanto eu vou passando a geleia, perguntinha do público. Isso. Vamos lá. Obrigada. Lê lá, né? Lá, lá. Léia, desculpa. Léia, um beijo pra você. Posso substituir o ovo? Sou alérgica. Muito bom. Bom, os substitutos do ovo, né, entre alguns, é também a linhaça. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de sopa dessa farinha de linhaça e você vai hidratar com duas colheres de água. Isso vai formar um gel de linhaça que equivale a um ovo, tá bom? Então, você não vai acrescentar mais linhaça. Você vai tirar da linhaça que temos na receita e vai transformar cada uma colher de sopa em um ovo. Você precisa de quatro ovos pra essa receita. Tá bom? Arrasou. Já deu uma mordida. Ai, que bom. Mas tá bom. Olha o fofinho que ela falou. Fofinho, fofinho, fofinho. Isso. É. E esse vermelho lindo da geleia. Nossa, e tá perfumada. Hum, que bom. E eu peguei o hábito de realmente sentir. Isso é bom também. É, depois do Covid, é um negócio que você... Não sei. É. Não sei se outras pessoas ficaram com isso, mas depois que voltou o olfato, eu realmente... Isso. Tenho prazer em sentir todos os aromas. Então, antes de experimentar, eu sinto... Isso mesmo. E nesse caso, a geleia tá perfumada e deliciosa. Ai, que bom. Mandinha, você é incrível. E ó, o Yuri foi seu aluno, né? Foi, o Yuri foi meu aluno. Aliás, o Yuri é um grande amigo. Se tornou um aluno eterno. Yuri, como é o sobrenome? Se eu não ler, não sei falar. Eu não vou lembrar também. É muito complicado. O Yuri, querido, ele tem feito umas coisas aqui muito interessantes. Ai, eu fico tão feliz quando eu vejo o Yuri aqui. E foi a banda que nos apresentou. Eu acho isso muito legal nessa questão que você é muito gentil também, né? Tem que ser generosa. Exatamente, né? E generosa. Tem que ser. Nessa questão, pra todo mundo se conhecer, ele também tem um trabalho muito legal. Beijo para o Yuri, que deve estar te assistindo, que eu sei que ele te adora. E essa parceria é sempre legal. Sim. Agora, digo pra vocês, não quero fazer o pão, liga pra Wanda, vai ver curso da Wanda. Vem comigo, procura. Procura o curso, vai junto. Você tá fazendo curso online? Tô, tô fazendo bastante curso online. Tem cursos maravilhosos, uma verdadeira padaria low carb. Nossa, gente, olha que legal. Ela é referência na área de panificação do low carb, tá? Então, vale aí vocês irem até o Instagram pra conhecer. Arroba chefe Wanda Ehring. O Ehring é o Ehring que vocês conhecem. O chefe, o Wanda é com V. Chefe Wanda Ehring, tudo junto. O site WandaEhring.com.br. O Pedrinho vai colocar mais uns pãezinhos e logo estará no meu camarim. Obrigada, adorei te ver, tava com saudades, viu? Eu também, tão bom voltar. Muita saúde, tudo de bom e venha sempre com suas delícias. Sempre aqui presente. Muito obrigada. Beijo, meu amor. Beijo. 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 Beijo.